E aí, caralho, né? Grilo que tu puxa a música. Tu vai na menor providência. Ô, Mônica. E que te deixa o DJ que pede. Não te correu, não te falo. Pode ver se parece que não funciona, mas não funciona. Mas não funciona. É o DJ Studio 5. Aidee. 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 DJ Studio 5. Studio 5. Aidee. Aidee. Mover. Uha. Aidee. Aidea, 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 aidea. Aidea, 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 aidea. Com o que este lido? O DJ Studio Pai. O seu trabalho é sempre mais. O DJ Studio Pai, Seri Music, Seri Music. Eu acho que não há algo que eu não. O que é isso? Estaria. Olha, olha, olha. Mas eu não sei mais. O que é isso? Estaria. Olha, olha. O que é, garante. Aidea, tudo é isso. O que é isso? As histórias com música? A música é de volta, aquela. Insolita. Isso. Estreite... Gás? Oh, não é, não é, tu faz a sexta-me, não sei o que foi. Agora... Ah... Ah, é só pusque. Pusque. Pusque... Tchau, mas vou ficar aqui. Nathom. Marrach. Marrach, that... Há lá lá. Há lá lá. Aí, galera. Agora, se alguém se lhe faz... ...Bronheu. Mas assim se esfrega com f跟你. Ah, diga, como é um... ...e um... ...e um... ...nate de não se escuta. Ah, a... ...e um... ...não de tudo no... ...comueller... Oh! Você pode fazer internet. É super legal. Agora não tenho uma música. Se inscreva-se no botão. Ah! O que é isso? Eu acho que é algo assim. Eu vou fazer isso em todos os casos. Olha! Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá andando! Um vídeo mais funcionário. Nessa vez isso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá agora vamos lá. がia para selar. 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 10 12 12 12 13 14 13 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 22 23 23 23 24 24 24 25 25 e eu tô pra catch um clipe